A primeira Liga Portuguesa desta temporada abre com um duelo de minutos. O Sporting de Braga já tinha atuado e vencido para a Liga Conferência. Recebe um famalicão que não poderá contar com a estrela Ivan Reimer. A expectativa para perceber a postura dos famalicenses em campo perante uma equipa que parece mais equilibrada e que quererá dominar a partida, assumir desde já o primeiro lugar do campeonato. A primeira ronda prossegue com a recepção de um Gil Vicente, sem a maioria das principais figuras da época passada, a um sempre perigoso portimonense, sobretudo quando joga fora de casa. E no mesmo dia, a visita do Vizela ao estado de Alvalade, numa missão de resistir ao ímpeto que os Leões mostraram nesta pré-temporada. Segue-se o novo duelo entre Norteños, Rio Ave, na impossibilidade de contratar, tem conseguido segurar os seus craques. De fronte a um Chaves agora treinado por José Gomes, e com várias mexidas em relação à temporada transada. O Vitória desloca-se ao reduto de um estrela à muito arredado do escalão máximo, mas que promete complicar a vida a uma equipa que estará animicamente afetada devido à eliminação da lei de conferência ante um adversário teoricamente acessível. Já o Aroca recebe o Estoril num particularmente exigente início de época para quem tem de mudar o chip entre competições nacionais e internacionais. Depois, mais um confronto entre equipas da região norte. O recém-promovido Mourairense marcará a estreia do Futebol Clube do Porto no campeonato, após a derrota frente ao arquirrival Benfica, na Supertaça, ainda por cima, num campo reduzido que tem sido um grande obstáculo para os dragões, ainda necessitados de reforçar o seu plantel. A jornada fecha com o jogo de maior destaque, historicamente falando. O estádio do Bessa será anfitrião do campeão nacional e agora detentor da Supertaça Benfica, com os sempre competitivos achadrezados à procura de um resultado que os permita dar um modo para o seu grande objetivo, voltar a ser o boa vistão que marcou o futebol português.